Porque é neste capítulo que o absurdo habitual das políticas vale mostra a sua carantónia mais grotesca. Eu vou ler um dos pontos que está neste capítulo. Tendo sido desenvolvida em 2022 um estudo preliminar para aferir a viabilidade de aterragem e descolagem de aeronaves, um heliporto, no Tacos Parque, verificou-se que esta infraestrutura poderia vir a consistir uma condicionante expressiva ao desenvolvimento do potencial construtivo ainda disponível no parque. Remete-se assim para a edificação de futuros edifícios a possibilidade de introduzir esta infraestrutura ao nível da cobertura, com o objetivo de introduzir uma componente de Urban Air Mobility para a criação de alternativas aos atuais modos de acessibilidade ao Tacos Parque. Senhor Presidente, eu quero dizer que estou muito aliviado. Ufa! Que alívio! Foi por pouco. Foi por muito pouco. Com jeitinho, e se não fossem interesses superiores como o potencial construtivo do parque, e ainda tínhamos tido o Elon Musk ou o Jeff Bezos a aterrar de helicóptero, ou quem sabe de carro voador, no Tacos Parque, antes dos trabalhadores e as pessoas comuns poderem ter alternativas de deslocação em motos suaves para o Tacos Parque. Ficamos a saber que se não existissem os sacrossanos interesses da construção, o heliporto, com jeitinho, ainda vinha antes da ciclovia. É extraordinária a escala de prioridades tão profundamente errada que este pequeno parágrafo revela. A desculpa de que não vale a pena construir rede ciclável porque as pessoas não usam bicicletas, cai também assim definitivamente por terra, quando há uma disponibilidade tão grande para considerar construir heliportos em oeiras e investir em coisas que ainda são tão descabidas como Urban Air Mobility. Eu pelo menos, corrija-me se estiver errado, eu pelo menos não vejo para ir os oeirenses cheios de helicópteros e de carros voadores, desesperados por um heliporto onde aterrar, sem saber onde podem pousar os seus helicópteros ou amarrar os seus carros voadores. É muito difícil, eu até agora não tinha descoberto nenhuma, é muito difícil encontrar uma prova mais provada do radicalismo, do extremismo e do negacionismo que este Executivo imprime como dinâmica no nosso município e que fica tão à vista quando discutimos questões de mobilidade. A administração da Tacos Parque e ao Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, eu faço-vos um apelo muito direto. Tirem a cabeça do ar, esqueçam lá os helicópteros e os carros voadores, metam os pezinhos no chão, deixam de volta ao planeta Terra, que é onde estão os problemas das pessoas que estamos aqui todos para resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.